Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como vão vocês? Eu tô muito bem, tá? E eu venho aqui mostrar para vocês, eu fico fazendo as coisas e o raciocínio vai lendo, viu? Vocês desculpam aí porque a idade também, né? A gente já não é mais jovem para pensar e fazer as coisas, aí a gente ensina o que a gente sabe, mas com um raciocínio bem lento, tá vendo aqui essa espada, né? Por aí chamam de espada de São Jorge, espada do Oxóssi, espada de Niançã, né? Em cada lugar tem um nome diferente, tá? Qualquer espada serve, tanto a pequenininha, tá? Quanto aquela que tem aqui do lado amarelo, qualquer uma serve. Você vai fazer o seguinte, pode ser duas do mesmo tamanho, tá? Eu botei essa daqui porque o frio aqui matou todas as minhas plantas, frio esse ano foi muito forte. Então essa daqui estava dentro d'água, eu tirei para mostrar para vocês como é que faz, só que aqui apodreceu, né? Aí eu cortei, mas pode ser do mesmo tamanho, pode ser duas espadas grandes do mesmo tamanho, tá? Ou pode ser duas pequenininhas assim, ou pode ser uma grande ou uma pequena como tá aqui, como vocês desejarem. O que vocês vão fazer? Pôr debaixo da cama ou debaixo do colchão. Eu não gosto debaixo do colchão, por quê? Porque essa espada era um pouco tóxica, né? Eu acho que ela tem um pouquinho de veneno, porque se você pega nela, você tem que lavar bem a mão, porque se você passar no olho, fica picando. Só em você tocar nela, porque uma vez já fiz isso, tive que lavar o olho correndo, tá? Então muito cuidado com criança, muito cuidado com as mascotas, né? Tem que ter cuidado com eles, que eles são seres que não se dão conta do perigo, mas a gente adulto sim. Então muito cuidado com as crianças e com os adultos. Informe as pessoas. Isso aqui você vai fazer o seguinte, colocar debaixo da sua cama ou debaixo do colchão. Pode pôr debaixo do colchão e, de repente, você pode também colocar em cima do colchão e botar uma toalha por debaixo e dormir em cima dela. Eu não faço isso, porque eu tenho medo, respeito muito essa espada. As plantas são venenosas e a gente tem que ter cuidado, né? Não é que seja venenosa, é que ela é perigosa. Ela é uma das plantas que é usada muito na NASA, porque ela expelha oxigênio e absorve todas as energias más do ambiente. Então uma planta você tem em casa, dentro de casa sim você pode tê-la, porque ela não absorve o oxigênio, ela expelha o oxigênio, né? Ela doa o oxigênio pra sua casa, pro ambiente. Então é uma planta muito nociva pra esse, pra essa pra essa situação, né? Porque ela, ao invés de absorver o oxigênio como muitas plantas, ela expelha. Então nos ajuda a respirar melhor. Esse trabalho aqui, esse é um ebó, hein? Isso é um ebó. A gente chama simpatia, chama ritual, chama isso, chama aquilo, mas isso é um ebó muito forte, né? Ela absorve, sabe quando tem uma pessoa doente em casa, ou sem ânimo, ou com algum problema, se queixando é um ebó de tudo, com o que for, né? Ela serve pra isso. Aqui eu coloquei nas paredes, vou ensinar pra vocês, em três ambientes. É uma casa um pouquinho grande, quer dizer, não é tão grande, mas é uma casa de três quartos, dois banheiros, um salão grande, uma sala grande, cozinha, tudo. Mas, é... isso eu coloquei em três ambientes, né? E eu vou mostrar pra vocês em seguida, como ficou, tá bom? Se você tem alguém doente em casa, você põe essa planta na parede, ou põe na parede, por causa das crianças, tá? E às vezes põe debaixo da cama. Quando você for pôr debaixo da cama, cuidado pra não tocar a vassoura, quando for limpar, o... coisa e tudo. Agora, você só pode trocar ela quando ela estiver seca, né? Ou então que ela secar um pouco, e você ali mesmo, no... coisa, eu vou lá no... na floricultura hoje comprar uma planta, que é que tem, que vende, é um... eles chamam de... como é o nome? Viveiro. Vende planta, é uma floricultura e viveiro, eles vendem planta de todo tipo. E eu vou lá hoje comprar pra trocar daqui, da... das paredes, tá bom? Então, assim, eu deixo essa dica, que é muito boa. Criança doente, adulto doente, pessoas sem vontade de fazer nada, carga as energias negativas, de feitiço, de bruxaria, de olho grande, de inveja, ela absorve todo mal, tá bom? Então, você tenha sempre essa planta em casa, nas suas paredes, tá? Ou debaixo da cama, se quiser. Eu prefiro pôr debaixo da parede, eu prefiro pendurar nas paredes, tá? E eu vou começar aqui pela sala, pela entrada, sala não, pela entrada, aqui na sala eu não coloquei. E vou depois passar lá pra dentro, pros quartos, pra vocês verem como ficou a planta, a diferença é muito grande, tá bom? Olha como é grande essa espada, vê? Ela é enorme, você pode pôr duas dessa, ou duas pequenas, ou uma grande e uma pequena, tá bom? Essa tá na entrada da casa, tá certo? Olha como ela é grande, tá? Ela é enorme, entendeu? Essa tá na entrada da casa, você pode olhar aqui, ela não, não teve problema por nenhum lado, ó, tá? Intacto, praticamente intacto. Olha essa, praticamente intacto, né? Ali em cima, aqui, né? Agora, vamos lá pro quarto, eu vou mostrar pra vocês. Em um dos quartos, ela ficou assim. Olha como secou. E vai secando inteira, né? Ó, a ponta. Nas pontas, ela tá inteira. Né? Ela tá intacto nas pontas, mas aqui embaixo, ó como ela ficou. Então, quer dizer, ela vai absorvendo pouco a pouco. E aqui, no outro quarto. Olha como está essa. Se supõe que nesse quarto tinha mais energias negativas. E ela absorveu a outra parte, tá intacto, né? Você pode olhar aqui, ó. Ó. Mas essa parte daqui... Ó, até embaixo, como ficou. Pois. É isso. Aqui eu botei um preguinho, tá? Não sei se eu mostrei ali no outro. Um preguinho. Um preguinho desses de qualquer preguinho velho. Se você não tiver novo, velho mesmo serve. Na... Na entrada também. No outro quarto tinha um ganchinho assim, eu coloquei lá. Tá bom? Então, assim, ó. Vocês veem que a pessoa tá com alguma energia ruim, alguma energia negativa, né? Porque muitas vezes as pessoas vão pro cemitério, pros bares e tudo, e pegam energia ruim. Olha aí como é que fica. Tá bom? Isso é uma dica maravilhosa pra você aprender a fazer em sua casa. E não ficar triste, nem desanimado, nem nada. Você tem sempre boa energia e cuidar de você. Cuidar, cuidar, cuidar. Muita gente fica me perguntando o que fazer. Isso, isso é uma das boas coisas pra você fazer em casa. Pode fazer outras coisas? Pode. Pode fazer um e-bol. Você tá com uma energia negativa. Pode fazer um e-bol com uma pessoa que você conhece e confia. Também pode fazer, né? Faz uma consulta e faz um e-bol. Então, se resolve as coisas. Tá bom? Então, assim, eu deixo aqui essa informação maravilhosa pra você cuidar de você e da sua família. Um abraço. Não se esqueça de dar aquele like e se inscrever em meu canal. Viu, galera? Obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado por estar aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.